Nessa visita de Maria há uma razão de piedade e também uma instrução para nós. Observe-se quem é maior vindo ao menor para auxiliá-lo. Maria vem a Isabel, Cristo a João, e também por isto vem mais tarde o Senhor ao batismo para santificar o batismo de João. Como que, simultaneamente, no Evangelho, se exprimem a chegada de Maria e os benefícios da presença do Senhor. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, exultou o menino em seu seio e ficou cheia do Espírito Santo. Observem-se a diferença e o sentido próprio de cada palavra. Isabel ouviu primeiro a voz da saudação, mas João sentiu primeiro a graça. Ela ouviu na ordem natural, ele exultou ante o mistério. Ela sentiu a chegada de Maria, ele a do Senhor. O penhor sentiu o penhor. As duas falam da graça. Eles a operam interiormente e começam, em proveito de suas mães, um mistério de piedade filial. Por um duplo milagre, profetizam as mães por inspiração dos filhos. O menino exultou de alegria. A mãe ficou plena do Espírito Santo. Não ficou antes do filho, mas, enchendo-se o filho com o Espírito Santo, mereceu-o também para sua mãe. João exultou de alegria e também o Espírito de Maria exultou. Ao exultar João, Isabel se enche do Espírito Santo. Isabel se enche do Espírito Santo após conceber. Maria antes.